Olá, eu sou Marcelo Dias, médico veterinário, doutor, professor de epidemiologia. A epidemiologia é um ramo da medicina veterinária e de outros cursos da saúde que tem aplicação em todos os campos da medicina veterinária. Desde a área de clínica de pequenos animais, passando pela área de clínica de grandes animais, a parte laboratorial, a inspeção de alimentos, todos, enfim, os ramos, animais silvestres, se utilizam da epidemiologia. Na epidemiologia, utilizamos cálculos, laboratório, visitas de campo, em busca de proteger a saúde do rebanho e da população, inclusive na área de saúde pública, onde também intervimos. Então, a epidemiologia é uma importante ciência que pode nos garantir o sucesso profissional e o nosso diferencial profissional. Só com a epidemiologia, com seus cálculos indicadores, avaliação da presença da doença num rebanho ou numa população, nos pode proporcionar direcionamentos que vão fazer a diferença no resultado profissional. Então, muitas vezes, você atua numa área também e aparecem oportunidades, inclusive na área pública, de atuar próximo a isso. E aí é interessante reciclar, conhecer, aprimorar e aprender. Venha, então, conhecer muito mais sobre epidemiologia conosco. E aí